Música Meus amores, tudo bom com vocês? Vídeo de comprinhas do mês de agosto Agosto voou, graças a Deus Finalmente, primeira vez na vida Que agosto passa rápido Então vamos ao vídeo Pra começar, coisas de unhas Eu só tenho duas bases e um esmalte Essa daqui é a base seda da Nath Cosmetics Essa daqui é a base casco de cavalo Da Defusion Cada uma foi R$1,90 na perfumaria 2000 E essa daqui, base seda, minha mãe que vai usar Porque eu coloquei cravo E eu vou fazer um vídeo depois com ela Pra ver se funcionou O esmalte desse mês foi o Me Espera Da Sandy, da Impala Eu não tinha nenhum esmalte da Sandy Olha que eu amo a Sandy Sempre fui fã e não tinha nenhum Então esse daqui é um tom de nude super bonitinho Ele meio que destaca Na minha pele Então eu não gosto assim muito de esmalte tão clarinho Porque ele acaba não aparecendo E eu amei esse tom Esse daqui, se eu não me engano Foi R$3,00, pouquinho quase R$4,00 Ainda em perfumaria Comprei essa máscara facial Com ouro 18 quilates Ela contém vitamina C, colágeno e filtro solar E o diferencial dela É que ela é indicada pra uso Tanto diurno quanto noturno Eu nunca vi dessas máscaras assim Em sachê pra ser usada à noite Eu ainda não usei Porque eu queria mostrar aqui um vídeo pra vocês E eu vou filmar e vou dizer pra vocês Se eu achei alguma coisa Se eu achei alguma diferença Se eu gostei ou não E a única coisa que tá escrito aqui É máscara Golden Da marca New Beauty Professional Ela tem 7ml Eu nunca usei dessa daqui Vamos testar, né? Eu faço vídeo pra vocês Detalhe, já ia esquecendo Essa máscara foi apenas R$3,80, gente Super em conta Menos de R$5,00 Então acho que vale a pena testar, né? Também nessa mesma perfumaria Eu comprei essa ampolinha da Arovida Essa daqui é de Depantenol Ela evita pontas bipartidas Eu nunca usei desse daqui Eu sempre uso dessas ampolinhas Eu misturo em máscaras Essa aqui é azulzinha E eu nunca usei Foi apenas R$1,80 E já que eu tava ali no caixa pagando Eu vi umas piranhas super fofas Eu pensei, por que não uma, né? Eu sempre preciso de piranhas Eu tenho, eu tenho Mas eu queria uma nova E essa daqui, se eu não me engano Foi R$3,00 Ela é muito resistente Porque algumas a gente compra Ela é meio mole Mas essa daqui é dura E ela ainda é estampadinha, gente Eu adoro coisas de cabelo Eu sempre uso De perfumaria eu passo pra farmácia E eu comprei dois cremes da Goicotia Eles tão inovando, ó Novas embalagens Então eu comprei esse daqui Que é o efeito reafirmante E esse efeito anti-celulite O anti-celulite eu já usei o inteiro Na verdade tá acabando E eu paguei, se eu não me engano, R$22 ou R$25 Cada um Tava na promoção E eu esqueci de tirar foto do antes Pra fazer da celulite Mas depois eu digo pra vocês Se eu achar alguma diferença Eu faço um vídeo pra vocês, tá? Mas eu já vou pro segundo E eu esqueci de tirar foto Me perdoem pra fazer o vídeo Mas enfim É bastante produto Eles tem 400 gramas Também comprei esses sabonetes íntimos Da marca Silhouette Ou Silhouette Eve Não sei como se fala E esse daqui é o Fresh E esse é o Floral Tava numa promoção Acho que se não me engano De R$14 ou R$15 Os dois vieram numa caixinha Então eu pensei Vou testar, né? Porque eu sempre tô testando De marcas diferentes Depois eu faço resenha pra vocês Lá no blog Depois que eu usar Agora de farmácia Nós vamos para o Xing Ling E apenas dois batons, né? Do Xing Ling Que são batons mates Da marca Romantic Bird Esse daqui é da linha Matte Top Esse daqui é a cor 7 E esse é a cor 8 As embalagens são lindas E a gente já sabe Pela cor do batom Pelas embalagens Acho que no vídeo Tá meio que parecido Ó, esse é o 7 E esse é o 8 E eu já fiz resenha E logo entra no blog, tá? Já tá programado Então fiquem de olho Lá no Instagram Ou no blog Que vai entrar a resenha dos dois Agora produtinhos da Avon Porque eu compro todo mês, né? Então eu comprei esse creme facial Ele tem filtro solar Da linha Avon Care E ele contém colágeno e elastina Esse daqui é o grande de 100 gramas E se eu não me engano Ele tava a 7 reais na promoção Então eu uso de dia E eu gosto bastante dele Agora se esse colágeno e elastina funciona A gente só vai saber daqui a alguns anos, né gente? Também comprei essa máscara 2 em 1 Ela longa e curva E eu já fiz resenha lá no blog Já liberei E ela tem uma embalagem diferentona Que é uma edição limitada Que era uma promoção das ruas De viagem, não sei o que E eu achei a embalagem super linda E o aplicador é diferente Então o resultado vocês veem lá no blog O preço certinho da máscara eu não lembro Mas tá lá no blog o preço certo E também comprei esse lápis delineador Para olhos cinza mate Que eu amo lápis de olho E esse daqui, se eu não me engano Acho que foi 6,99 Eu não vou passar aqui no... Fazer um swatch Porque eu ainda não tirei foto Pra fazer resenha pra vocês, tá? Mas é uma cor bem diferente Ela meio que lembra o preto Mas ele é mais discreto Agora vamos para as roupas Eu comprei 3 saias esse mês Porque eu tava querendo muito saias Diferentes do que eu tenho Essa daqui é couro fake E o modelo dela é bem diferente Couro fake Então ela vai toda justa assim no corpo E aqui na frente ela é mais curtinha E atrás ela é mais longa Não sei se vocês vão conseguir ver Mas ó Acho que agora sim Deu certinho Eu super me surpreendi Tanto é que eu comprei essa daqui E depois eu voltei lá na loja no mesmo dia Eu cheguei em casa Aí eu pensei Vou voltar e comprar mais Então eu comprei mais uma marrom E uma cinza Também mais curtinha na frente E mais comprida atrás E comprei também uma cinza Meio que prateada Essa daqui é mais justa E ela tem uma fenda no joelho Dá pra ver aqui ó A fenda Essa já é retinha Cada uma dessas saias Foi R$50 Eu achei um preço bem ok Porque em algumas lojas Mesmo que seja de departamento Tá às vezes o dobro Mas enfim Aí também comprei em outra loja Esse cardigan Que eu apaixonei gente Ele é todo estampado Ele é bem compridinho E aqui na frente A gola dele fica mais caidinha Acreditem gente Foi apenas R$30 R$30 ou R$35 Eu acho que foi R$30 Então eu achei super em conta Porque ele é muito quentinho Já usei bastante Ele é tipo lãzinha Gente esquenta muito Vale super a pena Tô apaixonada por ele Nessa mesma loja Minha mãe também comprou esse cardigan Só que esse é mais curtinho Mas também estampado E foi o mesmo preço R$30 ou R$35 Já um tom de nude com branco Esse aqui é da minha mãe Mas é claro que eu já falei Que nós vamos fazer sociedade Assim como eu também Vou emprestar aquele branco Com preto pra ela A última peça de roupa É uma calça Uma calça flare da Pernambucanas Que eu já mostrei pra vocês Que eu fiz vídeo Já liberei aqui na segunda-feira Aqui no canal pra vocês Que é como usar uma calça caramelo Então eu tava apaixonada Tava louca Há muito tempo Atrás de uma calça assim E ela é da Pernambucanas E ela foi R$89,90 Acho que foi isso Só que eu tava com a minha mãe Esse daqui foi presente dela Por isso que eu sei o preço Serviu direitinho E eu não vou desmanchar Porque ela tá dobradinha Porque eu vou deixar fotos aqui Pra vocês Pra vocês verem no corpo Que é sempre melhor E também vou deixar o link Aqui embaixo na caixinha de informações Uma peça e vários looks Eu montei 13 looks Usando uma única peça Uma única calça, gente Então vale a pena conferir Porque calça caramelo É muito amor Pro último item de decoração Que aí é um tapetinho super fofo Na verdade são dois Uma de estampa de alcinha E o outro é meio de zebrinha E aí um vai ficar pra minha mãe E outro pra mim Porém ainda não colocamos no chão Por quê? Porque eu ainda não decidi Com qual que eu vou ficar Mas eu acho que eu vou ficar Com o de alcinha Porque eu tenho uma colcha Que é de alcinha Então pra ficar combinandinho Sabe? E ele é bem grande Eu acho que foi R$25 Eu acho que foi R$25 Ó, super fofo Ele é enorme Pra colocar aqui no quarto Eu meio que de zebrinha Eu acho que é de zebrinha, né gente? Também é super fofo Comenta aqui embaixo, por favor Com qual eu fico Porque eu sou libriana, gente Por mim eu colocaria um do lado do outro, né? Porque eu sou indecisa Então é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Comenta aqui embaixo Qual peça, qual item aí Que eu comprei esse mês Que vocês mais gostaram Que eu adoro saber, tá bom? Não se esqueçam, é claro De clicar no joinha De se inscrever no canal Quem tá chegando agora E é clave de me seguir Lá no Instagram Que tem fotos novas todos os dias, tá bom? Até mais Um grande beijo pra vocês Tchau